Pagando pela noite sem destino por aí Meu coração em busca de alguém especial Não me encontrando pra casa eu voltei E vasculhei minha rede social Me deparei com seu rosto sedutor Fiquei olhando fixo por um momento Me perguntando por que a Cinderela Estava em um site de relacionamento Apertei logo no coração Nessa hora até dá vergonha a gente esquece Não demorou pra você aparecer Eu mereci Quem sabe um dia nós podemos nos conhecer Quem sabe o que eu busco não é você Quem sabe não somos as notas das mesmas canções Quem sabe num belo dia possa chover E um beijo molhado possa escrever O encontro de dois corações Dois corações De dois corações Dois corações Dois corações Quintura do Um beijo Dois corações O que é isso?